olá galera sejam muito bem vindos ao universo das aves hoje vamos estar falando sobre a consanguinidade ou seja cruzamento entre pássaros da mesma família então a grande pergunta é posso cruzar pássaros parente um exemplo pai com filha irmãos e aí por diante bom a grande resposta é sim e não há pontos positivos ea pontos negativos mas há certas circunstâncias que não tem como evitar esse cruzamento então vamos começar com os pontos negativos então porque não é recomendado os cruzamentos número um causas doenças genéticas ou seja você pode ver o pássaro ali perfeito segundo não faltando nenhuma asa nenhuma unha nada 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 perfeitas condições visuais só que por trás pode ter várias doenças genéticas mascarada ou seja pode se manifestar daqui seis meses daqui um ano daqui dois anos e aí por diante segundo malformações problemas de aprumo membros a mais ou a menos um exemplo a ave nasce lá com o dedo a menos do que deveria ou com o dedo a mais e aí por diante número 3 baixa fertilidade entre essas aves número 4 redução no tamanho então você pode notar quando você começa a cruzar cada vez mais parentes com parentes as aves se não tiver nenhum problema elas vão começar a diminuir o seu tamanho você vai ter aves cada vez menor do que o tamanho que seria o aconselhável ideal então aqui a gente tem alguns tipos e com sanguinidade então a primeira é a larga escala ou seja então de quinto ao décimo grau de parentesco que é o que menos dá problema a média então que é o terceiro e quarto grau de parentesco um exemplo um tio com neto e aí por diante três a estreita ou seja que tem mais chances dos filhotes virem com problemas então ela é de um primeiro e segundo grau um exemplo pai e filha irmão e irmã e aí por diante então quando são utilizados esses cruzamentos então quando devemos fazer esses cruzamentos quando não temos como escapar desses cruzamentos primeira opção na fixação de determinadas características ou seja eu tenho uma ave de esse campeonato que ela tem determinada característica e eu quero aprimorar ou seja tornar ela uma ave campeã com determinadas fixações características então vou cruzar um exemplo tem um casal lá nasceu um filhote macho muito bom a nível de concurso assim ele seria excelente e eu quero voltar aprimorar essas características eu vou pegar esse filhote e vou voltar a cruzar ela com os pais isso é muito feito na europa mas tem que ter um acompanhamento preciso ou seja você tem que estar sabendo selecionar essas aves isso depende muito de observação porque uma ave desses cruzamentos você vai demorar de dois a três até quatro anos observando ela se ela não vai ter nenhum problema para ir sim continuar esses cruzamentos então repetindo é da onde sai muitos campeões mas tem que saber selecionar essas aves número dois salvar uma espécie da extinção é aquele momento então você tem poucos exemplares uma determinada espécie exemplo você vai ter cinco ou seis exemplares de uma espécie que está em extinção então você vai cruzar elas entre elas e aí por diante para aumentar o número de integrantes dessa espécie a fim de salvar ela de uma extinção bom galera então nesse vídeo vimos os prós e os contras desses cruzamentos com sanguíneos ou seja parentes com parentes agora eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários você a favor desse cruzamento ou com se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveita inscreva-se e deixa aquele lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto